Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos em Capitalism Lab Aqui no canal do Waka, mais que eu quero ter vocês comigo Galera, fechamos o ano negativos, mas tendo lucro, isso é ótimo, isso é maravilhoso Nós estamos no ramo aqui dos seguros, nós estamos fazendo muito dinheiro com seguros Na verdade a gente não está fazendo dinheiro com seguros, a gente fechou o ano também A gente fechou o último ano com um prejuízo bem alto de 3.2 milhões, um prejuízo bem alto Mas em compensação, talvez a gente comece a lucrar em algum momento E querendo ou não, como eu já contei para vocês, a empresa acaba gerando caixa Ela gera caixa, não tem jeito, por mais que ela esteja fechando no vermelho Ela vai gerando dinheiro aqui em caixa Então dito isso, é importante lembrar também que agora nós temos um concorrente O Sr. Gustavo Leonardo resolveu entrar aqui no ramo de seguros Felizmente a qualidade dos nossos seguros é bem alta e nós já estamos com preço mínimo Então para ele ganhar market share, pode acontecer, pode, principalmente se ele investir pesado em advertising Se ele investir pesado nas propagandas, provavelmente ele ganha market share sim Mas em compensação, a nossa parte market share está garantida E provavelmente as ações do Gustavo Leonardo vai cair, assim como já está acontecendo As nossas também deram uma despencada Inclusive galera, isso é outro ponto que eu quero comentar com vocês Eu tinha dito no último episódio que provavelmente eu ia investir aqui, fazer mais uma fábrica Não sei o que, mas não vou fazer isso E nem vou fazer nosso ramo de P&D Porque o centro de P&D é bem caro para eu construir Eu vou gastar aqui mais ou menos um milhão E para setar ele, se não me engano, é mais ou menos um milhão também Na verdade não é, mas pelo menos meio milhão eu tenho certeza que dá Então seria meio milhão, seria um milhão e meio na verdade Para a gente conseguir setar esse centro de P&D aqui Não vale a pena ainda, dados os nossos lucros O que eu vou fazer então? Porque eu realmente preciso melhorar a qualidade dos nossos produtos por enquanto Por enquanto, o que eu vou fazer é Com esse dinheiro que eu tenho em caixa, eu vou vir aqui no mercado de ações Aproveitar que minha ação está muito barata E com a minha própria empresa eu vou comprar a parte pública aqui que falta Tem 4% aqui dando sopa, eu vou comprar todos os 4% Sobrei com pouquíssima grana, é o que eu vou fazer Por que eu vou fazer isso? Eventualmente, se eu precisar soltar ações do mercado Eu vou fazer isso, tá? Esse é o ponto Então, ok, né? Comprei as ações ali que estavam no mercado sobrando Vamos fechar isso aqui E agora, galera, o que eu vou fazer de fato Para melhorar a qualidade dos nossos produtos Ou pelo menos a visão dos nossos consumidores É, eu vou aumentar um pouquinho aqui o gasto Vou dobrar o gasto Vamos dar uma olhada aqui antes de fazer isso De tomar essa decisão Uma coisa que eu acabei esquecendo de olhar aqui Na declaração de renda do mês passado Nosso custo com Advertising foi de R$ 88 mil Se nós dobrarmos isso, nós estaremos aumentando aí R$ 90 mil no máximo a mais, né? Como nós tivemos um lucro de R$ 126 mil Nós vamos continuar tendo dinheiro, certo? Então, de R$ 9 mil aqui Eu vou colocar mais ou menos em R$ 20 mil, tá? Sim, o AK não é dos melhores de conta, né? Porque de R$ 9 mil para R$ 20 mil não está exatamente dobrando É mais do que o dobro Mas é isso, tá? Vamos deixar o tempo aqui correr Eu vou esperar alguns meses passar aqui Vou dar uma analisada em preço, coisas desse tipo E eu já volto com vocês, galera Não saiam daí Galera, olha só Nossa pontuação geral aqui Do nossos computadores na nossa cidade, tá? A 56 pontos versus 3 do metal Olha o que que significa? Significa que eu posso tentar lucrar um pouco mais aqui Vou subir para 548 pontos, tá? Ótimo, tá? Isso aqui é um belo lucro pra mim Eu tô meio que dobrando a quantidade de lucro que eu tô tendo E tá ok, tá? Porque o metal simplesmente não consegue acompanhar Boa Outra coisa que eu fiz aqui também, galera Que é importante mostrar pra vocês Eu coloquei mais um andar na nossa loja E eu coloquei mais um setor de compra e venda de computadores aqui Por que que eu fiz isso? Repara, galera Que esses setores, a porcentagem dele tá em 100% Tá vendo? Estão sendo utilizados 100% sempre, praticamente, né? Aqui tá um pouco menos Mas aqui tá em 100% Isso aqui já tá nível 2, já tá nível 2 É por isso, né? E aqui no 1 também tava em 100% Então, como tava tudo em 100% Eu vi que tava no limite, né? Tô produzindo 1.200 computadores E eu estou vendendo agora 1.200 computadores Então, beleza É esse aqui o rating que eu quero Conforme a coisa for melhorando Eu posso ir reajustando isso Mas, por enquanto Dado minha capacidade de produção Isso aqui é o máximo que eu consigo vender E é isso, tá? Não consigo fazer muito melhor do que isso Agora, galera Eu realmente quero focar Opa! Vamos passar pro verdinho ali, hein? Ai! Yeah! Boa, boa, boa Agora eu realmente quero focar Na pesquisa A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos produtos Não tem como, tá? E também eu tenho que começar a pensar Em não depender 100% das importações Eu tenho que começar a mudar isso, tá? Como que eu vou mudar isso? Só com muito dinheiro investido Como que eu vou investir muito dinheiro? Eu tenho que ganhar muito dinheiro primeiro, tá? Então eu já volto com vocês Um segundinho Galera, olha só No último mês, né? Estamos aqui em junho, tá? Então no mês de maio Nós tivemos um lucro operacional de R$367.000 Com outros lucros Valorização de ativos e tal Isso aqui não conta muito Nosso ativo valorizou Porque nós compramos lá Nossas ações, etc, né? Então nós tivemos um lucro aqui De R$445.000 Mas o que vem pro caixa mesmo É isso aqui, tá? Esse lucro operacional De R$367.000, tá? Além disso Nossos seguros aqui Nós ainda estamos com competição acirrada Esse cara tá aumentando a qualidade de serviço dele Colocou mais algumas front office Então ele tá ganhando market share Eu disse pra vocês que isso ia acontecer O único jeito de evitar isso é Com marketing Eventualmente nós vamos lá fazer marketing Por enquanto não Antes de mostrar o marketing aqui pra vocês Eu quero mostrar o seguinte Esse cara tá gerando caixa, tá? Ele continua gerando caixa Então o que eu vou fazer? Vou pegar um milhão dele aqui, tá? E agora eu vou começar a investir Nos nossos centros de pesquisa Eu preciso, galera Seria maravilhoso investir aqui Na parte de produção Nós precisamos produzir mais Mas pelo menos um centro de pesquisa Pra dominar de vez O ramo de computadores Eu preciso, tá galera? Então vamos com o centro P&D aqui Eu vou colocar eles aqui Como é que eu gosto dessa região É um pouco mais barato? Não É, na verdade é 681, 690 Aqui 687 E aqui 680 É, eu gosto desse 680 Mas eu vou valorizar essa região, né? Isso é ruim Porque é uns de 8 mil Vou colocar aqui Eu gosto dessa região aqui Dá pra colocar vários centros P&D Perfeito Vamos colocar uma aqui E o que eu vou fazer aqui é Deixa eu usar um pré-definido aqui Eu quero todos focados pra um produto Vamos usar esse Oh, crap Eu não tenho caixa suficiente Uau Uau Inesperado Eu quero Unidade de pesquisa 300 mil cada unidade de pesquisa Caramba Vamos assim por enquanto então, né? Já que Já que o negócio tá tão feio Eu quero vir aqui nos computadores Vamos contratar os melhores aqui Ok, ok Pode ser assim Não tem problema não Talvez seja até menos mal assim Nós vamos começar a pesquisar sobre computadores Nós vamos pesquisar aqui por um ano E melhorar a qualidade dele em 7 pontos Daqui a um ano Isso é bom Depois disso nós vamos começar a pesquisar dois anos Eu acho que dois anos é um número ali que vale apenas 17, 17, 24 Se fosse três anos eu ganharia quatro pontos aí Mas três anos eu poderia estar ganhando muito dinheiro nesse meio tempo Só de aumentar um pouquinho nossa técnica de produção Então vamos com isso aqui Um ano Conforme eu for tendo grana Na verdade dá uma certa dó Porque Seria interessante ter mais aqui Mas Mas vamos assim mesmo Acho que assim Eu queria ter pelo menos mais um Unidade de pesquisa Vamos colocar mais um aqui Deixa eu contratar também Computador Ok Vamos contratar Perfeito Com todos esses caras aqui pesquisando Isso aqui vai de 30 Deixa eu finalizar Vamos começar de novo Desktop Em um ano 10 pontos Perfeito Melhor Melhorou Um ano 10 pontos Perfeito Então isso aqui está ok E eventualmente eu vou ter outros caras aqui pesquisando para o outro produto Que é as nossas impressoras Mas para isso eu preciso de grana Ok Vocês viram o que eu fiz Isso aqui vai aumentar Querendo ou não O nosso custo operacional Porque isso aqui Cada um desses setores aqui De produção De pesquisa de produção Tem um custo Esses caras aqui Por exemplo Custa 42 mil por ano Esses caras aqui custam 42 40 E 39 Então Eles tem um custo Mas é muito importante Para manter Para nos mantermos Competitivos Ok Vamos lá Vamos lá Galera Eu vou começar a colocar marketing aqui também Nas nossas Nos nossos front offices Isso que vai ser necessário Galera Não tem muito que eu possa fazer Deixa eu ver quem está com a pontuação maior Você está Eu vou começar a gastar aqui 10 mil Com esses caras 10 mil acho que está ok Não vou ser muito agressivo no marketing não Eu só vou começar a ser muito agressivo no marketing Na verdade Quando nós controlarmos Alguma empresa de marketing Inclusive Como o senhor metal Abriu outra empresa aqui O que você está fazendo agora? Nada ainda Você vai fazer Antivírus aparentemente Ele vai fazer antivírus Ok Aqui vamos na próxima empresa No próximo lugar Que é esse vídeo streaming Uau Tem muita loja surgindo Isso é interessante Vamos colocar aqui no nosso front office também Um certo marketing aqui Pode ser você Vou gastar aqui 10 mil Ou você também Um marketing bem pequeno Mas só para a gente começar a ter alguma coisa Isso aqui está dando prejuízo Tá tomando prejuízo Vamos colocar aqui Link marketing 60 pontos Acho que 70 pontos É um bom ponto de audiência Vou colocar aqui mais 10 mil Perfeito Ok galera Mais um dinheirinho aqui entrou E eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que ele Só que agora para impressoras Então eu vou colocar unidades de pesquisa Aqui Cara isso é muito caro Porque são quatro Eu não vou ter grana para tudo Oh crap Eu não vou ter grana para tudo Ah que pena Eu vou esperar um pouquinho então Vou esperar um pouquinho então Porque eu quero Eu quero ter grana para tudo Para começar A fazer pesquisas de impressoras aqui Impressoras eu vou ser um pouquinho mais agressivo Já volto galera Galera olha só Mais uma antecipação Estamos em 92 já Eu estou controlando as coisas aqui bem devagar Olha o metal Abriu a sede dele aqui Isso é bom Isso ajuda ele nas vendas aqui Olha só Primeiro ponto que eu quero mostrar para você É o setor de seguros Já perdi uma boa parte do market share aqui 4% Eu não queria perder esse tanto de verdade Mas Está aí Eu não posso fazer nada Vamos garantir o nosso Vamos garantir o nosso serviço E é isso A qualidade de serviço do Gustavo Está quase a mesma do que a gente A diferença é que ele tem muito marketing Ele tem muito marketing E além disso Ele tem um número de escritórios igual ao nosso Então a tendência é que ele ganhe market share E talvez até ultrapasse a gente no market share também Não tem muito quanto a gente possa fazer Felizmente né galera Eu tive um azar aqui No último ano No último ano Está aqui Nossa empresa de seguros Ela fechou no prejuízo de 1.2 milhões Ela gerou bastante caixa Eu cheguei a tirar Eu acho que 3 milhões de caixa Da nossa empresa de seguro Nesse momento Ela está decrescendo o volume de caixa dela Então é melhor deixar uma grana reservada aqui Caso eu tenha que injetar dinheiro na empresa de seguros Não quero parar de perder De trabalhar aqui com os seguros Olha só Eu tirei Aqui dá para ver né Eu depositei Aliás eu tirei 12 milhões já De total Da nossa empresa de caixa Da nossa empresa Eu tirei 3 milhões no último ano Exatamente Não 2 milhões no último ano Aqui 91 e 91 2 milhões no último ano Então Na verdade era para ela estar com 2 milhões e meio 3 milhões e meio Se eu não tivesse tirado dinheiro nenhum Basicamente é isso Tá galera É isso que eu quero explicar para vocês Então Dito isso Por que que eu trouxe vocês para cá Primeiro Eu cetei uma nova pesquisa aqui das impressoras Eu acabei não mostrando isso Cetei ela por 2 anos Porque pesquisar só um ano Não adiantaria A qualidade do nosso produto Não ficaria melhor Do que a qualidade do produto Que o Metal está vendendo Então tem isso E uma outra coisa que eu quero fazer aqui É Talvez galera Eu vá vender os softwares do Metal Eu realmente estou pensando em fazer isso Tem software do Metal E software desse cara aqui Longe de eletrônicos Ele está vendendo Music Composer ali Tá vendo Ele compra 212 256 Dá uma grana Dá uma grana E além disso Cadê o Metal Cadê? Tá aqui E o Metal ele tem um SO dele aqui Que ele comprou por 69 E vende por 92 Pode dar uma grana também É ruim Eu aumento o lucro desses caras Porque eles ganham dinheiro lá na fonte mesmo No cara que ele está produzindo Mas Mas Assim A gente tem a nossa parte aqui no varejo também Eu não sei Eu sinceramente estou meio Em dúvida em relação a isso Quer saber? Vou deixar vocês decidirem galera Deixem nos comentários Nós deveríamos ter um barco de produtos de outros caras Ou só com a nossa marca mesmo E é isso O que vocês acham? Deixem nos comentários Que eu vou seguir o conselho de vocês E uma outra coisa que eu quero fazer aqui O que é isso? Aqui que você está produzindo o editor de som Interessante Ele vai começar a produzir o editor de som aqui Então o ramo de tecnologia está a rodo ainda O que eu vou fazer aqui galera? Eu vou aumentar a produção das coisas Porque aqui nós estamos produzindo 1.400 Mais 1.100 Então são Um total de 2.500 Mas nós estamos Bom Quase vendendo tudo aqui né Quase vendendo tudo Talvez não valha a pena Aumentar a produção não Impressora está em 1.200 Aqui eu estou produzindo 1.300 Talvez não valha a pena Aumentar a produção galera Eu pensei que ia valer Mas não vale 1.500 Eu estou produzindo aqui 1.600 Para valer a pena aumentar a produção Eu teria que ir para Eu teria que conseguir abrir Uma nova loja em algum outro lugar Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso aqui galera Um segundinho Ok galera Acabei não fazendo praticamente nenhum investimento aqui não A única coisa que eu fiz Foi aumentar O número de slots aqui Vendendo mais itens Mais dos meus itens O que eu estava dando uma olhada aqui Nós clicamos na fábrica E vimos aqui no setor de compra O setor de venda perdão Todo setor de venda Ele tem um mini estoque Ele é representado Pela essa barra cinza Aqui embaixo Está vendo Não está lotado O estoque dessa fábrica aqui Contudo eu tenho unidades estocadas Isso significa Que eu não estou No meu máximo de produção Apesar da fábrica Estar trabalhando 100% Significa que eu não estou No máximo de produção Por que? Porque os setores de venda Tem estoque Se eles tem estoque Quer dizer que não estão Demandando produtos deles Suficientes Aqui a mesma coisa Eu também tenho estocagem De produtos aqui Aqui é a mesma coisa Também tem estocagem De produto Então Por conta disso Eu sinceramente acho Que essas fábricas Não estão trabalhando A todo vapor Eu vou aumentar aqui um pouquinho O treinamento delas Só para aumentar De fato A produção E aqui no centro de pesquisa Também eu vou aumentar Um pouquinho O treinamento desses caras Para eles irem aumentando A habilidade deles E me darem mais pontos Anualmente Nosso setor de seguro Está um pouco preocupante E eu decidi também Fazer uma segurada Dar uma segurada Aqui no meu dinheiro em caixa Porque pode ser Que nós tenhamos que Colocar mais dinheiro No nosso setor de seguros E outra coisa Que eu estava pensando aqui Galera É que nós precisamos aumentar Eu já tinha colocado aqui Eu não sei se eu mostrei para vocês Provavelmente eu vou precisar aumentar Você tem 61% de reach Isso é bom Eu vou precisar aumentar um pouquinho aqui O nosso advertising Nesses escritórios O que eu vou fazer? Ao invés de simplesmente aumentar a grana Eu vou utilizar outro recurso Então aqui por exemplo Vou colocar a estação de rádio Vou colocar mais 10 mil aqui Eu meio que vou dobrar Porque senão nós vamos perder mercado Para o Gustavo Gustavo ele está perdendo dinheiro Ele está perdendo lá 10 milhões anuais Ele está perdendo muito dinheiro Só que em compensação Nós vamos ter que perder também Para conseguir Conseguir competir com esse cara Ó, tem um banco Surgiu um banco por aí Interessante Talvez a gente pegue dinheiro do banco Deixa eu vir aqui Deixa eu vir no marketing Perdão Esse cara aqui que eu estou usando Ele tem 71% É esse cara aqui Vou pegar o segundo aqui Que é você por exemplo 62 Vou colocar aqui mais 10 mil Perfeito E a última cidade Aqui em Lake Você Eu vou colocar um outro Você está com 73 Maravilhoso Tem alguma coisa aqui Que é interessante Tem 58, 55 Pode ser o 55 Ele é bem mais barato Vou colocar aqui 10 mil No nosso seguro E eu vou ficar de olho Galera Agora Nesse valor aqui De caixa Porque eu acho que a tendência É dar uma diminuída No caixa Provavelmente Então Ó, está subindo Está subindo Perfeito Não sei Não se decide O fato é Eu tenho que ficar muito de olho nisso Para saber se nós vamos perder dinheiro Se nós vamos ganhar Por enquanto nós estamos ganhando dinheiro esse ano Será que esse é o ano dos nossos seguros começaram a dar dinheiro? Tem que ficar de olho nisso E eu vou ficar de olho aqui também Nos nossos produtos Para ver se nós vamos aumentar a quantidade De produtos vendidos mensal Ou não Tá? Isso é bem importante para a gente Uma das coisas que eu queria olhar aqui O senhor metal Isso aqui Ele está vendendo por quanto? Por 590 590 A pontuação geral dele está em 55 Eu acho que está igual a minha Não está? Não, a minha está em 59 Vamos olhar aqui É sempre mais fácil olhar por essa tela Opa! Tem muita gente vendendo impressora Nas outras cidades Nas outras cidades As nossas empresas estão com pontuação geral de 53 Market share grande parte é nossa Seria interessante dar uma diminuída aqui No preço Tá vendo galera? Como é necessário pesquisar Se eu não estivesse pesquisando E garantindo que a qualidade do meu produto Vai ser até superior A qualidade do produto Que esse cara está vendendo Eu não estaria tranquilo nisso aqui Na verdade eu estaria bem preocupado Porque eu sei que eu perderia O ramo de impressoras Já nesse outro lugar aqui não interessa tanto Vamos ver o outro produto Que é o computador O computador aqui Nós estamos com a pontuação geral de 60 É uma pontuação geral bem considerável Ele está com 35 Eu poderia aumentar aqui um pouquinho O preço do computador Vamos para 550 talvez Vou aumentar um pouquinho aqui Para eu começar a ganhar um pouco mais de dinheiro com eles E por último Mas não menos importante Vamos nos celulares aqui Deixa eu ver o que dá para fazer nos celulares Aqui A pontuação geral está em 47 Acho que dá para aumentar um pouco o preço Eu vou aqui para 74 Acho que isso aqui está ótimo Vou aumentar aqui também um pouquinho O treinamento dessa loja aqui O nosso Advertise está bacana Ele está acontecendo aqui Nosso computador já tem 38 Advertise Muita coisa E é isso galera Vou deixar mais um tempinho rodando aqui Talvez até metade do ano Até pelo menos a nossa pesquisa aqui completar E eu volto com vocês Galera Olha só que maravilhoso Nosso computador subiu a qualidade aqui Para alguns pontos Isso é muito bom Subimos para 40 pontos É isso? 40 pontos de tecnologia Na verdade o que eu vou fazer aqui agora Eu vou finalizar isso aqui E eu vou começar a pesquisar por 2 anos 2 anos dá um bônus bem maior Nós aumentamos só em 9 pontos aqui Eu quero aumentar em 22 agora Galera Eu vou tentar fazer uma coisa aqui Vou abrir mais uma loja Na mesma cidade Duas lojas por cidade Eu acho que está ok Para a gente controlar o market share no lugar Certo? Eu acho que vai Essa loja aqui provavelmente Inicialmente vai nos dar algum prejuízo aqui Deixa eu ver O que eu tenho aqui Acho que eu tenho venda, 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 venda É isso que está ok Vamos usar isso aqui Gastei bastante grana ali Como vocês podem ver Vou vender computadores Vou vender impressoras Vou vender celulares Aliás Acho que é aqui mesmo Vou vender celulares aqui Vou colocar o treinamento Um treinamento decente aqui E vamos começar a fazer Advertising Por que não? De 28 mil Perfeito Deixa as coisas acontecerem Eu vou esperar um mês aqui Eu já volto com vocês Vamos ver como que vai Essa loja aqui vai se portar Ok galera Voltei Olha só Nós fechamos o ano Com quase 10 milhões de lucro Vamos dar uma olhada Na situação dos seguros aqui O último mês ele fechou com 21 mil De lucro No último ano ele fez 500 mil de lucro Então nós saímos do prejuízo absurdo De 3 milhões 2 milhões Para um lucro de 500 mil Lembrando que Teve um concorrente entrando no mercado O que eu fiz aqui também galera Foi aumentar um pouquinho O gasto de marketing Com os nossos seguros Porque eu não quero perder Tanto espaço no mercado E deixa aí Deixa aí Esse cara vai Vai se autorregulando Se for necessário Nós abrimos mais alguns front offices Por enquanto não é Esses 3 offices aí É mais do que o suficiente para nós Tá? Outra coisa que eu quero comentar Nossos computadores agora A qualidade dele Tá vendo? A qualidade dele É de 41 Enquanto a qualidade Dos computadores Que os nossos amigos Nossos concorrentes Estão vendendo É de 34 Contudo eles ganham Na impressora Apesar de eu ter dominado aqui Todo o market share De impressoras também Estamos no primeiro dia de 93 Já se passaram aí 2 anos Então muito tempo se passou Eu estava dando uma analisada Nas empresas aqui Galera Que são nossas concorrentes E assim Não vai dar para competir Com o metal Na parte de software Ele está extremamente Focado na parte de software Não tem como Tá? O cara já tem 9 Fábricas de software Pesquisando tecnologia Tudo mais Investindo e tal E ganhando muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Tá? Não tem como Eu estou ganhando 10 milhões Ele ganha aqui 37 É quase 4 3 vezes mais Dinheiro Na verdade 4 vezes mais Dinheiro do que eu Tá? Então impossível Concorrer com ele O Gustavo Leonard Em contrapartida É o cara Que está trabalhando Com seguros Tá? Esse cara Eu consigo ganhar dele Em algum momento Ele tem 197 milhões De valor líquido Contudo Ele está tendo Muito prejuízo Mas É importante lembrar Que ele está investindo Pesado Galera Assim Muito pesado mesmo Olha só Só em qualidade de serviço Já tem 40 Qualidade de serviço dele E além disso A quantidade Brand dele A quantidade de marketing Que ele está fazendo Já tem 24 Ele está investindo Muito dinheiro Em marketing Tá? Eu não tenho tanto dinheiro Assim para investir Em marketing Garantir o market share Por enquanto Galera Eu tenho um Dinheiro em caixa Aqui E eu estava Dando uma olhada Nós também Podemos pegar Dinheiro emprestado Aqui do banco Tá? Eu vou fazer Alguns investimentos No próximo ano Eu pretendo Abrir mais um Centro de pesquisa Vai ser extremamente Importante Aqui para melhorar Nossos celulares Seria interessante Ter dois centros De pesquisa Mas não acho Que vai ser Vai ser possível Então eu vou Abrir pelo menos Mais um centro De pesquisa Aqui para ir Aumentar na qualidade De celular Por que eu quero Aumentar a qualidade De celular Porque assim Eu posso aumentar O preço dele É simples assim Tá? E além E além do mais Eu tenho que organizar Nossa produção Eu quero ter Fábricas médias Apenas E de preferência Eu quero ter Uma warehouse Para conseguir vender Todos esses itens Por enquanto Eu estou trabalhando Com três itens Isso é maravilhoso É um número Até mágico Aqui para a gente Então não vai ser necessário Um investimento Tão alto Nas coisas que eu vou fazer Mas eu quero começar A colocar coisas Na warehouse E vender a partir Da warehouse Porque depois Para aumentar Para escalar Nossa produção É um pouco mais fácil E daí O terceiro passo Disso É começar A produzir Nossos próprios itens Não depender De itens Comprados Do porto Porque eventualmente O fornecimento Dessas coisas Vai parar E quando esse fornecimento Dessas coisas parar Eu posso ter problemas Ou não Meu nome é o Waka Mais Compreendendo vocês comigo Aquele abraço E até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau